Música Seguimos com mais uma aula de história com o professor Daniel Burramac E aí, finalizando o nosso tema 3 Da sua unidade 3, né? O Mundo e Revolução Transformações Sociais e Políticas Nos Séculos XVIII e XIX E o tema 3, que a gente finaliza com a videoaula que você assistiu no dia de hoje É Lutas dos Trabalhadores no Século XIX Que é a parte 2, né? Então, antes da gente adentrar nessa parte 2 Vamos fazer assim uma recapitulação do que foi essa unidade 3 Do que é que nós chamamos lá de parte 1 Dessa Luta dos Trabalhadores no Século XIX, né? Então, aí na unidade 3, nós vimos uma série de revoluções Como o próprio título fala, né? O Mundo e Revolução Transformações Sociais e Políticas do Século XVIII E em XIX, aí a gente viu lá a Revolução Industrial Na Inglaterra, né? A Revolução Francesa A Revolução Americana, né? Ou Independência dos Estados Unidos Essas 3 aí de caráter burguesas, né? E aí, seguimos falando aí dessas lutas operárias, né? Lutas dos Trabalhadores no Século XIX Mas aí começamos a contextualizar essas lutas Com as ideologias Que eram ideologias do Século XIX Por excelência, né? Como, por exemplo, aí O Socialismo Tópico, né? O que a gente viu lá Quando o tema era Socialismo Tópico, né? Começa a surgir aí a consciência Das contradições Da sociedade industrializada Capitalista, né? Vai se percebendo Que há uma concentração da riqueza Gerada por essa industrialização Nas mãos de poucos, né? Aí começam a surgir As saídas As ideias do tipo socialista Que pregam, né? A maior igualdade social A distribuição da riqueza, né? Entre a sociedade E aí teve lá o Socialismo Tópico, né? Representado aí por alguns pensadores O Charles Fourier Robert Owen, né? E tantos outros Que deram, assim, A ideia de que essa desigualdade Ela poderia acabar Porém, ela era uma forma Muito idealizada Porque ela não apontava aí Os caminhos, né? Para essa superação Do capitalismo Essa melhor distribuição Da riqueza produzida Pela classe trabalhadora, né? Então aí surgiu o Socialismo Tópico Depois Vem aí uma saída Mais concreta Dessa questão social Aí do século XIX Que é o Socialismo Científico Ou Marxista, né? E aí elaborado pelo Marx E o Engels, né? É científico Porque eles trazem lá o método, né? Através de várias obras Como o Unifesto do Partido Comunista, né? Onde pede para os trabalhadores Unirem-se, né? Os trabalhadores do mundo todo Não só os trabalhadores ingleses Não só os trabalhadores alemãs Mas aonde a classe trabalhadora está Ela precisava se unir Para que ela pudesse tomar O poder E fazer uma revolução Do tipo socialista Essa revolução, então Triunfando Se chegaria ao comunismo, né? Como nós vimos na videoaula Que você assistiu anteriormente Uma sociedade sem classes Uma sociedade onde existiria Um único partido Que seria o Partido Comunista E uma sociedade Que superou o capitalismo Essa aí Seria uma sociedade Prevista, né? Vamos dizer assim Pelo Marx e o Engels, né? E aí Esses documentos Porque são documentos São fontes históricas, né? O Manifesto Comunista O Capital Entre outras obras Se tornam Veradoras manuais De como a classe trabalhadora Poderia chegar ao poder De uma perspectiva revolucionária Atento, né? A esses, vamos dizer assim Elementos Considerados subversivos Pela Igreja Católica Surge uma alternativa Ao Marxismo, né? Que seria a doutrina social da Igreja Ou o Catolicismo Social Ou o Socialismo Cristão Como você queira chamar Como o seu material Queira chamar O livro Ou a questão que você venha A resolver Que seria, como a gente viu lá Adaptar os ensinamentos cristãos À realidade Vivida, né? Da classe operária Junto com a burguesia Então seria mais uma cooperativa Mais uma união, né? Mais um clima harmonioso Entre burguesia e classe operária, né? Dizer isso é negar A luta de classes Propostas pelo Marx e o Engels, né? Em seus manuscritos, ok? Então, Socialismo Cristão Junto aí nesse caldeirão de ideias Como a gente viu Temos aí uma perspectiva Tandunista, né? Aqueles revolucionários Que apontavam para a saída Da sociedade Era realmente a etapa final Do socialismo marxista, né? Que seria aí O comunismo E ainda tem ainda Nesse conjunto de ideias, né? Elas estão aí Coexistindo Ao mesmo tempo, né? Temos aí o anarquismo Que veio para dizer Que nem mesmo A saída comunista Ou socialista Ou socialista utópica Ou marxista Ou cristã É a saída A saída é a União Popular Em prol de um alto governo Um alto governo Que nega o próprio Estado Porque na concepção deles O Estado é burguês Ele é uma ameaça, né? Os partidos também Uma superação desses partidos Porque são representantes De uma burguesia, né? Até mesmo o Partido Comunista Eles não enxergavam eles Com bons olhos, né? Que para eles Ali a subida do comunismo Ao poder Seria meramente Na alcancez Por meio dos Era tirar a burguesia Era tirar a classe operária Das amarras Da burguesia Mas deixar ela Um tanto submissa Vamos dizer assim, né? Controlada Pelos comunistas, né? Então seria também Um outro problema Então os anarquistas, né? Como a gente viu lá, né? A palavra anarquia Do grego Quer dizer Sem governo, né? Então uma sociedade Do tipo Autogovernada Autogestada Que, claro, né? Tem comum aí Com as perspectivas socialistas Marxistas E comunistas Como, por exemplo, né? A defesa da luta de classes, né? A revolução popular, né? E que por fim Pudesse colocar um ponto final No capitalismo Então você tem aí Esse acervo de ideias No século XIX Que vão alimentar aí As lutas, né? Proletárias Populares, né? De uma perspectiva revolucionária E experiências, né? Que nós vamos ver Na videoaula de hoje Como A primavera dos povos E a comuna de Paris Que tanto não deixar aí Vamos dizer assim Marcas, né? Para as futuras revoluções Socialistas Que o mundo Viria a passar Como, por exemplo Já no século XX Saindo um pouco Já no século XIX A revolução russa A própria formação Da União Soviética A revolução cubana A revolução chinesa, né? As perspectivas Das lutas armadas Na América Latina Isso já ali Na década de 60 Também tem essa marca Essa inspiração Desses movimentos Socialistas Vamos dizer assim, né? Comunistas Alguns deles Como a gente vai ver aqui Com uma perspectiva Mais anarquista, né? Mas que tanto Vai influenciar Esse desejo Do fim das desigualdades sociais Ao longo do século XX Então, se a gente realmente Quer entender A história do século XX A gente precisa entender Realmente o que foi O comunismo O socialismo, né? O que são essas ideias E quando a gente diz Foram localizadas No seu tempo Não quer dizer Que porque as experiências Também Nenhuma se mantiveram Elas não tem ainda Assim uma validade Vamos dizer assim Ok? Então, vamos acompanhar aí No quadro Para a gente Essas lutas Concretas Da classe operária Ao longo do século XIX Então, temos aí Dois exemplos De luta Dos trabalhadores Durante o século XIX Um deles É a Primavera dos Povos E a outra A Comuna De Paris Ok? A Primavera dos Povos Ela tem início Em 1848 Um ano Na chamada Primavera de Povos E o que ele está chamando De Primavera dos Povos Os Povos É uma série De movimentos sociais De contestação A situação Social E econômica E política Da Europa No século XIX Ok? Então, são movimentos Também De caráter Nacionalistas Que significa Dizer isso É dizer Que os problemas Dessas regiões Desses países Dessas nações Advem muito Dos outros Das outras nações Então, são problemas Que Que tem a interferência Das guerras Dos conflitos Armados E aí são movimentos Do tipo Nacionalistas Que é o interesse Da nação Acima de tudo Primeiro interesse Daquela nação Que está Em rebeldia Vamos dizer assim Em movimento Em primeiro lugar Então, são considerados Movimentos Do tipo Nacionalistas Que negavam Por exemplo A questão da guerra Como nós vimos lá No final do século XVIII E já no século XIX Uma série de Conflitos E aí Esses movimentos Eles tinham Esse caráter Mais nacionalista A defesa do nacional Do interesse Nacional Foram movimentos Que ocorreram Na França Na Suíça Na Alemanha Na Itália E na Áustria E aí Na França Nós temos aí A maior característica Veja bem O que estava acontecendo Com a França Nesse momento aí A França Ela tinha passado Lá pela turbulenta Revolução Francesa De 1789 Onde a gente viu lá Na nossa aula sobre a Revolução Francesa Uma verdadeira disputa Pelo poder Desde lá da primeira fase Da Revolução Industrial Das Assembleias A fase de Assembleia Até a ascensão De Napoleão Bonaparte Depois a retirada De Napoleão Bonaparte A sua volta E finalmente aí A sua morte Mas acontece Que Napoleão Bonaparte Representante da burguesia Vai ser dado o momento Que o filho De Napoleão Bonaparte Napoleão III Também se utilizando Das mesmas estratégias Do seu pai Através de um golpe Através da tomada do poder Também Vai se instaurar Na França E o povo francês Vamos dizer assim A classe trabalhadora Francesa Também ainda aliada Muitas vezes Com alguns setores A burguesia Da própria nobreza Não vai encarar muito bem Essa retomada Vamos dizer assim De um absolutismo Na França Logo ela Que tinha derrotado isso Em 1789 Então nós temos aí Esse cenário Um tanto Turbulento Isso para o caso Da França Então Compõe aí A primavera dos povos Socialistas Ideias socialistas Esses movimentos Defendiam Ideias socialistas Como o fim Da propriedade privada Fim da desigualdade Sociais Ideais liberais Porque você também Tem aí No bojo Dessa primavera dos povos Ainda segmentos liberais Como a baixa burguesia Vamos dizer assim Que também estava interessada Em se colocar No poder Na França E também aí A gente não podia esquecer Dos anarquistas Os anarquistas aí Como você viu O anarquismo Uma ideia social Do século XIX Também Ideias anarquistas Estão colocadas aí Durante a chamada Primavera dos povos Então A primavera dos povos É uma série De movimentos sociais Levantes populares Na França Na Suíça Na Alemanha Na Itália A Áustria E em outras Regiões aí Da Europa Então nós temos aí A chamada Primavera dos povos Que era a perspectiva De mudança Radical Do rumo Dessas nações Outra vez Do socialismo Dos princípios liberais Anarquistas Comunistas Enfim Era tentar Colocar em prática Aquelas ideias Que nós vimos Sendo disseminadas Entre a classe operária Durante aí O século XIX Mas os liberais também Eles queriam aí Também Uma acessão No poder Na França então A gente pode destacar A seguinte coisa A primavera dos povos Na França Levou A uma experiência Muito interessante Uma experiência De alto governo Até defendida lá Pelos anarquistas Que foi A Comuna De Paris Em 1871 Então entre março E abril De 1871 Alguns dias Os revolucionários Os comunardos Como eram chamados Aqueles que participavam Na Comuna de Paris Anarquistas Socialistas Comunistas Estavam aí Defendendo Esse governo E até mais Até mesmo também Alguns de perspectivas Republicanas Aqueles que acreditavam Que a França O caminho certo Não era mais Ter a figura Do imperador Não era mais Um império E sim Uma república Eles também Estavam aí Tentando Se colocar No poder Várias barricadas Enfrentamentos Diretos As forças Militares Ao governo Na época Foram colocadas Para tentar Sufocar Os revolucionários Mas que conseguiram Assumir o poder Em 1871 Na chamada Comuna De Paris Essa palavrinha Vem do comum Vem ainda Derivando Vai derivar Aquela palavrinha Chamada Comunismo Ou seja Que todos São iguais Composição deles Como eu já falei Anarquistas Republicanos E comunistas Mas vamos ver aí O que eles realmente Queriam Tem um trecho Muito interessante Na sua apostila Vamos ficar atento Nela Então aí Na sua página 91 Do seu Tema 3 Da sua Unidade 3 Né Nós temos aí Lá no textozinho Sobre a comuna De Paris No terceiro parágrafo Tá bom Você pode também Tentar acompanhar Essa leitura Pega aí Seu material Está na página 91 Abre ele Lá no terceiro parágrafo Tem aí Um trecho Que sintetiza bem Esses anseios Desse movimento Chamado Comuna De Paris Tá bom Então diz aí pra gente Terceiro parágrafo Do textozinho Comuna De Paris Na página 91 O termo Abre aspas Comuna Fecha aspas Está associado Aquilo que é Abre aspas Comuna Todos Fecha aspas E também A Comunidade E Comunismo Foi com esse Espírito coletivo Que os comunardos Governaram E instituíram Inúmeras mudanças Na cidade de Paris Olha só Já na página 92 Ele diz Como Controle operário Da produção Com instalação De cooperativas Redução 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 da jornada De trabalho E legalização Dos sindicatos Reorganização Do sistema De transporte Que tornou Gratuito Para todos Distribuição Nas residências Vazias Para moradia Popular E proibição Da especulação Imobiliária Instituição De um plano De previdência Social Destinado Todos Os cidadãos Fim Da construção De ruas Que abredisse Os espaços Verdes E as áreas De convivência Na cidade Estabelecimento De educação Pública Laica Que é uma educação Laica A educação Laica É aquela educação Que ela está livre De qualquer Interferência Religiosa Então Um bom Exemplo Quando No Brasil Nós tivemos A proclamação Da República Inclusive É desse mesmo Momento Da Comuna De Paris 1871 Você tem A Comuna De Paris Já no final Do século XIX 1889 Alguns anos Depois Comum Porque é o final Do século XIX Então Você tem A proclamação Da República E uma Das medidas Lá Foi a decisão De um Estado Laica Uma coisa É o Estado A política Outra coisa É a religião Ou seja A religião Ela não podia Interferir Nos assuntos Políticos E também Foi defendida Essa educação Laica Essa educação Separada Das interferências Religiosas Então eles colocaram Então eles colocaram Isso também Como meta Educação Pública Laica Gratuita Obrigatória Universal Ou seja Para homens E mulheres Para todos E proclamação E proclamação Da igualdade De direitos Entre homens E mulheres Então sim Foram Diversos avanços Em relação A situação Que a França Vivia já Um bom tempo Se com a Revolução Francesa Obteve-se a Declaração Dos direitos Do homem E do cidadão Que isso vai gerar A declaração Dos direitos Humanos Com a Comuna De Paris Você tem aí A busca Mesmo Dessa cidadania Para homens E mulheres Independentes Da sua Classe social Era isso Que eles Almejavam Construir Num primeiro momento Aí o beneficiado Direto Seria realmente Quem? A classe operária Mas uma vez Dando Certo Se a experiência Tivesse dado Realmente Continuidade Seria uma sociedade Que eles almejavam Com características Próximas Do anarquismo Do comunismo Por quê? Nesse momento Comunistas E anarquistas Eles estão Construindo Essa experiência Chamada Comuna De Paris Não tardou Muito Porque isso Aconteceu Em alguns dias A Comuna De Paris Ela foi Realmente Sufocada Destruída Foi retirada Houve guerra Civil Para retirada Dessa classe Operária Do poder Do poder E suas medidas Revolucionárias Ok? Mas o grande Destaque Para a Comuna De Paris É que pela primeira Vez A gente tem aí A tentativa Das práticas Socialistas No sentido Maior da palavra As perspectivas De tentar Diminuir Ou pelo menos Frear As desigualdades Sociais Então é o primeiro Grande Considerada Experiência Socialista Que nós Temos assim Registro Na história Mas vale lembrar Que a Comuna De Paris Também Ela tinha aí A simpatia Pelo menos O envolvimento De alguns Anarquistas Ok? Na sua página 92 ainda No terceiro parágrafo Ele conclui Para a gente Dizendo o seguinte No entanto Se a Comuna Tinha acabado Suas ideias Continuavam Vivas As experiências De mobilização Dos trabalhadores Ocorridas No século XIX Continuaram Ecoando E encontraram Contextos Favoráveis Para que Nas Novas Revoluções Socialistas Acontecessem Em outros Continentes Ao longo Do século XX Aquilo que a gente Falou lá No começo Da aula As permanências Da Comuna De Paris Elas vão se dar Ao longo Do século XX Com a formação Dombra Soviética Revolução Russa Revolução Chinesa Revolução Cubana E uma série De outros Levantes Populares De cunhos Socialistas A reação Às ditaduras No Cone Sul Vamos dizer assim Na América do Sul Com a experiência Das lutas armadas No Brasil Por exemplo A gente tem a experiência Da Guerrilla do Araguaia Isso já nos anos 70 Do século XX Mas que traz Do ano em si Um princípio teórico Uma formulação Que foi dada Com a Comuna De Paris Então aí O registro da importância Da Comuna de Paris Para a história Da humanidade Veja bem A Comuna de Paris Ela é um desdobramento Daquela série De movimentos Que nós vimos lá Lá em 1848 Que é a Primavera dos Povos Então a Comuna de Paris Ela foi uma espécie De concretização Daquilo Que aqueles franceses Que participavam Daqueles movimentos Que depois ficaram conhecidos Como Primavera dos Povos Tanto é Desejável Ok Então dito isso Vamos aí A algumas questões Extras Ok Nós temos Por exemplo aí No seu slide Número 1 A questão 01 E ela é uma questão Que vem lá Da UFRS Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Quando a gente diz Que vem lá Da UFRS É que em algum dado momento Né Aqui No nosso caso Nós não conseguimos Identificar em que ano Foi colocada Essa questão Como questão de vestibular Mas que foi Uma questão de vestibular Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Em algum dado ano Tá bom Ele diz Considere As seguintes afirmações Sobre a Comuna de Paris O item 1 diz Ocorreu Como Desdobramento imediato Da crise provocada Pela queda de Napoleão III E a consumação Da derrota francesa Ante A Prússia Em 1871 Né Então veja bem Lá na Primavera dos Povos Já existia a contestação Da De ter Né O Napoleão III Filho Do Napoleão Bonaparte Como Imperador Eles não enxergavam isso Com bons olhos Né Para eles Isso era uma retomada Daquilo Que de pior Representou O governo Do então General Que se tornou Imperador Napoleão Bonaparte Então isso é verdade Às vésperas Da Comuna de Paris Né Então lembro bem A seguinte coisa Né Esses movimentos Eles são Do tipo nacionalistas Né Lá com a Primavera dos Povos Isso já fica claro E com a Comuna de Paris Né É o interesse Do povo francês Que vai proclamar Aí A Comuna de Paris A terceira república Né Formada ali Por trabalhadores Que vai dizer Os interesses Da classe Trabalhadora Francesa Nesse momento Não é os interesses Da burguesia O triunfo Da burguesia Ele foi consolidado Com a Revolução Francesa O terceiro estado Teve importância Como a gente viu Mas é a burguesia Que vai colocar No final das contas Os seus interesses Né Não é a classe Trabalhadora A classe operária Com a Comuna de Paris É o contrário É a classe operária Né São os trabalhadores Né Não é A ascensão Na burguesia Então inverte aí As coisas Né Então tem a ver Com isso daí também Esse desgaste Do governo de Napoleão III E a derrota francesa Em meio a uma guerra Com a Proux No ano de 1871 O item 2 Apresentou Importante medidas De cunho popular Progressista Visando dissolver Um exército permanente Separar a igreja Do estado Olha aí Separar a igreja Do estado É estado laico Como eu expliquei aí No caso lá Da experiência Da proclamação Da república Como a gente vai ver No final do século XIX No Brasil Então isso daí Eles fizeram também Separar a igreja do estado Por isso Que o ensino Como a gente viu Na leitura do parágrafo Da apostila Ele é laico Né Instituir ensino gratuito E entregar as fábricas A direção do parágrafo É a direção dos trabalhadores Olha aí Veja bem Com certeza Os comunardos Eles eram fiéis leitores Do manifesto Do partido comunista Com certeza Essa direção Dos trabalhadores Aqui no caso Das fábricas Mas a perspectiva global Vamos dizer assim É a direção do estado Para os trabalhadores É a ditadura Do proletariado Né Então o item 2 Também Faz sentido O item 3 Constitui o exemplo histórico europeu Mais bem sucedido No século XIX De conquista do poder Pela burguesia liberal Não Né É a conquista do poder Pela Pela classe operária Pelo proletariado Né Está Representado Na alternativa D Estão Corre... Quais estão Corretas Letra D Apenas 1 E 2 Gabarito da sua questão 01 Item D No 6 Lá de 2 Nós temos aí A questão 02 Uma questão que vem lá Do Enem PPL Né Já falamos O que significa PPL No Enem Pessoa privada De liberdade Uma prova direcionada Para aqueles Uma prova do Enem Direcionada Para aqueles Que cumprem Alguma medida Nas cadeias Né Do sistema penitenciário Brasileiro Então aí Tem essa questão Que apareceu por lá No Enem PPL Do ano de 2013 São partidário Da Comuna de Paris Que Por ter sido Massacrada Sufocada No sangue Pelos carrascos Da reação Monárquica Né E clerical Tomou-se Ainda mais viva Mais poderosa Na imaginação E no coração E no coração Do proletariado Da Europa Seu seu partidário Sobretudo Porque ela foi Uma negação Audaciosa Bem pronunciada Do Estado Então aqui Alguém Né Defendendo aí Com todo vigor O que significou A Comuna de Paris Né Esse alguém aí É O Bakunin Certo? E esse Bakunin aí É aquele Anarquista Russo Né Tá aí pra gente perceber Que essa Comuna de Paris Ela tinha sim A participação Dos anarquistas Né E aqui ele tá defendendo Muito bem isso Né Então O Bakunin Ele tava Admirado Porque ele via Algo em comum Nessa Comuna de Paris Com que os anarquistas Tanto defendiam Que era O que? Né A participação popular É tanto Né Que a Comuna de Paris Ela também Vai representar Um avanço Pra época Né Que se homens e mulheres Também teriam os direitos iguais Né A própria educação Como ele diz Ela teria que ser universal Também o direito ao voto Que é uma coisa Que a classe proletária Ela vinha tanto E há tanto tempo Lutando O direito de votar E ser votado também Ou seja Né O direito de participar Da vida política Do país Do caso aqui Na França Né Então a Comuna de Paris Ela também Ela conseguiu instituir Né Esse Esse voto Né O direito ao voto Mas aqui Né Lembrar que é o Baconi Que não era nada Assim Favorável Né A questão partidária Porque era um anarquista Né Mas que ele vê algo aí Ele está bem entusiasmado Ele vê algo aí de bom E é isso que a nossa questão Quer ver Né Ele vê de algo Vamos dizer assim Positivo Relevante Né Interessante A não só os comunistas A não só os socialistas Mas também aos anarquistas É isso que ele está tentando Enxergar Aí Essa citação Ela está no livro As Negras Tormentas Né O federalismo Internacionalismo Na Comuna de Paris É um livro Que saiu lá No ano de 2011 A Comuna de Paris Despertou a reação Dos setores sociais Mencionados no texto Por quê? Olha aí Né A sua letra A Responde muito bem Quando ele diz Instituiu a participação política Direta Do povo Na Comuna de Paris Né O povo francês Ele teria essa participação direta Ele teria essa voz Né De tentar colocar aí Essas práticas Progressistas Como a gente viu Na leitura da apostila Em prática Então é isso Que entusiasmou aí O Bakunin A instituição A participação política Direta do povo Que era uma coisa em comum Aos anarquistas Né Essa participação direta Esse autogoverno Né Esse autogoverno Que nega aí A figura do Estado Porque o Estado Na visão anarquista Ele era um tanto Perigoso Porque representava a burguesia Então a participação popular Como diz aí A letra A Essa questão Ela poderia confundir Com o item B O gabarito dessa questão Pelo Enem De 2013 PPL Né O gabarito oficial Seria a letra A Que eu estou afirmando pra vocês Instituiu a participação política Direta do povo Mas poderia Confundir com a letra B Poderia Quando ele disse Consagrou o princípio Do sufragio universal Ou seja O direito ao voto Para todos Homens e mulheres Que de fato Isso aconteceu Mas quando a gente Vai lendo mais A questão com calma A gente vê ali Na citação Na referência Quem Teria dito isso Que é um anarquista Então ele está Entusiasmado Com a participação Política Direta do povo Que é o que diz A letra A A letra C Está errada Encerrou o período De estabilidade Política Europeia Falso Uma coisa Que a comuna De Paris Também queria Era essa estabilidade Essa não guerra Mais com os Outros povos Da Europa Então ele diz Encerrou o período Não A letra C Simbolizou A vitória Do ideário Marxista Está aí um outro Item Que poderia Causar uma certa Confusão Ora Esse não só O ideário Marxista Está presente Na comuna De Paris Como eu falei Dizer que É a vitória Do ideário Marxista Dizer Que ela é Uma revolução Do tipo Pleno Socialista Do tipo Científico Marxista Ela é Uma experiência Socialista Isso é verdade Mas que ela Tem participação No seu bojo De tanto De elementos De sujeitos Históricos Como de práticas Também Anarquistas Desafirmar Isso que está Na letra B É limitar Demais A comuna De Paris Ao Marxismo Onde nós Podemos ter Uma aproximação Dessa vitória Aproximada Do ideário Marxista Isso aí É com a formulação Da Revolução Russa Assuntos do século XX E assuntos Das suas próximas Aulas Revolução Russa De 1917 Formação Da União Soviética Então deixa isso Para as suas próximas Aulas A letra E Representou a retomada Dos valores Do liberalismo Não Ela vai contra Todos esses valores Do liberalismo Portanto A sua questão 02 No ENEM De 2013 É o item A Temos aí a questão 03 Uma questão lá Do ano de 2009 Né E aí É Uma questão Que diz o seguinte Né Lá da UDESC Certo Essa universidade aí No ano de 2009 Assinale A alternativa Correta Em relação A chamada Primavera dos Povos Aí ele já volta aqui Mais um tempo Né A gente sai De 1871 E vai Para 1848 Com a Primavera dos Povos Ele quer Que a gente Confirme O que é que está Correto A letra A A Primavera dos Povos Não influenciou A formação Dos movimentos sociais Do século XIX Falso Né A primeira Grande influência Aí Vamos dizer assim É a própria Comuna de Paris Não falei Né A Comuna de Paris Ela é um desdobramento Daquilo que a Primavera dos Povos Vinha criando Como perspectiva Para uma revolução A Primavera dos Povos Ela é um movimento E ela se encaminha Para uma coisa maior Uma perspectiva mais Revolucionária Vamos dizer assim Que é A Comuna de Paris Né Conheceu outros movimentos Como a Comuna de Paris Então a letra A Falsa A letra B Foi uma revolução Brasileira Mas que atingiu Também outros países Do Comissão Né Então essa letra B Aí ele coloca Para O estudante Né Que realmente Nunca ouviu falar Da Primavera dos Povos Você já viu Que a Primavera dos Povos São movimentos sociais Né De crítica A essa dominação Da burguesia Ainda Na Europa Então não tem nada a ver Chamar de revolução Brasileira Né Existe Pouquíssimos Movimentos Fatos históricos Na história do Brasil Que a gente pode chamar De revolução Né E ainda depende Da perspectiva Que você quer Enxergar Nesse É Movimento Histórico Nesse fato histórico Né No Brasil É Quando a gente fala De revolução No Brasil A gente pode lembrar De Do século XX Né Com a revolução É De 1930 Né Mas até que ponto Isso foi uma revolução Outros chamam Movimento Civil Militar De 1964 De revolução Mas até que ponto Isso é uma revolução Para quem É uma revolução Já no século XIX Voltando um pouco mais No Brasil Revolução Farroupilha No Rio Grande do Sul Então Há pouquíssimos Elementos Vamos dizer assim Fatos históricos Na história do Brasil Que a gente pode Chamar de revolução E quando chamar de revolução É fazer uma análise Né Uma revolução Mas para quem É uma revolução Né O que é que caracteriza Isso como uma revolução No Brasil Então Também assuntos Que eu estou citando Aqui na alternativa Apenas para explicar A sua questão 3 Mas que a gente vai ver Em aulas futuras Né Então Esqueça a letra B A letra B Foi feita para quem Realmente nunca Ouviu falar Da primavera dos povos Né Que ele disse Que é uma revolução Brasileira Que ainda atingiu Outros países Do Cone Sul O Cone Sul É a América do Sul Né O Brasil faz parte A Argentina A Bolívia O Paraguai O Chile Né Então Vamos esquecer A letra B Acho que é a primeira Alternativa Que a gente não Deveria marcar Em hipótese alguma Tá bom A letra C Houve influência Da primavera dos povos No Brasil Através do movimento Dos seringueiros Né Aí é mais Uma alternativa Que se a gente Diz que a B Tá errada a C Vai errada a Junta Né Porque ele quer pensar E o Brasil Né Nesse momento aí Né Então o Brasil Não tá Influenciado em nenhum Momento aí No século XIX Vamos dizer assim Ou depois do século XIX Por essa primavera dos povos Né O movimento dos seringueiros A extração Da borracha Né Não tem nada a ver Com a primavera dos povos Aí como ele colocou A letra B Atribuição colocada Ao movimento revolucionário Francês Em 1848 Que derrubou a monarquia De Luiz Felipe Isso é verdade Né Pros comunardos Se colocaram no poder Eles retiraram alguém E foi a monarquia De Luiz Felipe Né Foi colocado pelos liberais Né Pela burguesia Em substituição Ao Napoleão III Também Tá bom E trouxe a discussão Da exploração burguesa E a dominação Política Né A letra D Está correta Vamos dar aí Uma olhada É A letra E A influência A primavera dos povos Se restringiu As preocupações Francesas Do período Né A primavera dos povos Se restringiu As preocupações Francesas Do período Não Né São movimentos Nacionalistas No plural Porque várias Nações Como os suíços Né Os alemães É Os italianos Né Estavam também Aí É Preocupados Né Com essas questões Que eram levantadas Na primavera dos povos É claro que na França Ela teve aí Um destaque maior Que Como a gente já viu Isso levou A comuna de Paris Portanto A sua questão 03 O item correto É a letra D Nós encerramos aí A sua unidade 3 Com a parte 2 Do tema 3 Ok E aí Nas próximas aulas A gente vai começar A pensar aí Então Outras temáticas Como por exemplo A continuação aí Da história do Brasil Com a independência Mas é só o Brasil Que vai conquistar Essa independência Né E as Américas De uma forma geral Também Ok Então nós continuamos Com o século XIX Com outras temáticas Na sua próxima aula de história Com o professor Daniel Bons estudos Fique de olho Na sua postura Resolva As questões Música 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 Legenda por Sônia Ruberti